Música Palavra, uma palavra do variador Marino Felipe Muito boa, pecadores Boa noite, gente, boa noite, presidente Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, então Hoje eu vim falar um pouco da indicação também que fiz Porque eu sou uma das pessoas que mais convido aqui no centro Eu sou um corador que cresci e nasci aqui no centro E vi essa necessidade de visitar o meio público E o vínculo de escasso que está lá da nossa feira livre Depois quando fechar o mercado público há uns anos atrás Praticamente só tem umaquina de banheiro ali para usar E vi que tinha banheiros quebrados, vários que não tem matéria de tampa de assentos Assim como torneiras também E também não tinha os materiais gentios Para pessoas não usarem Eu vi também um rapaz que tomou de conta Do mercado público Porque eu vejo que ele faz isso de coração Toda vez que eu vou na feira ele vive na altura E vai lá e faz E vai lá e faz Não é a questão de me apresentar o que precisa na feira Que esse cara que força de vontade Que essa coisa livre Se torne muito, muito grande Aqui para o povo de Etobá Porque é uma feira que dizemos Parabéns mesmo por uma indicação da cobertura Que ela abrange todo o nosso povo Petrolândia Aí as nossas regiões rurais Como também pessoas de fora com povos Que se tornou o nosso centro de negócio Hoje praticamente já para tratar um ponto de ser de nada Às vezes se tornou o nosso centro de negócios E aí precisamos cuidar E ampliar E dar esse conforto Para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas de fora Para vir fazer essa dificilação de renda Para nós já para a gente que precisamos nenhum Também fiz a indicação também do bebedouro da quadra Eu também sou pessoas que também praticam esporte Ao redor da quadra Também vou no subcantilho central E uma hora ou outra dando volta ali pela praça Me senti com a vontade De beber algo, procurei um lugar E realmente não encontrei ali Aquelas manchonetes mesmo lá Muitas vezes eu não estou com a carteira Eu acho que tem pessoas que também não estão com a carteira E procurei um lugar e não encontrei Aí tem a atenção de um povo Como é que podia botar um bebedouro aqui perto da quadra Porque não só funciona aí o futsal Mas também funciona o bolo E funciona a caminhada Os alongamentos e vários exercícios ao redor E tem essa necessidade também De poder dar essa atenção Para as pessoas que estão longe de sua residência Poder ter uma água para se tratar Porque faz parte do exercício A gente está em cada vez mais tratado Que gosta de desastre bastante E de Alipé Que também é nada que suporta As pessoas que vêm jogar bola de fora Que se procuram do competidor Que vem para a nossa quadra não desligitar Jogar o futebol Então quando o competidor Não tem, de repente O destino não trouxe E eles ficariam ao relento Então Eu vim também fazer essa indicação E como sendo o nosso cartão aqui Auxílio Emergencial Municipal Eu também sou Eu falo essas coisas Porque eu convido no que havia Eu sou uma das pessoas Que vim e convido sempre no centro E o centro Por ser perto da lotérica Vêm pessoas também das zonas rurais E muitas vezes elas me procuram Elas me procuram realmente Eu acho que as pessoas Eu não sei as questões do grupo Mas eu pessoalmente Eu sou bastante procurado Aqui no centro Até porque eu sou um desvagador Mais presente aqui no meio da comunidade E eu vejo Dá uma atenção especial São pessoas carentes Que não tem suas condições Tem que botar O burguijão Fazendo o seu fogo aleno Muitas vezes pode fazer o seu fogo aleno E eu também não estou tendo essa atenção De uma cesta básica O que o próprio auxílio emergencial Que deu esses últimos dias Acabou O governo não sabe se vai liberar ainda Ou não iniciar o auxílio emergencial Mas eu acho que é uma grande importância A gente botar isso em trato Temos pessoas aqui sofrendo bastante Sem ter o seu alimento à mesa E eu preciso que vocês levem também Essa situação a sério Levem um bom exemplo aqui Que o nosso prefeito também esteja Nessa sensibilidade De correr atrás desse cartão Para as nossas pessoas Porque eu confio que sei Que eles precisam Não são poucas São muitos que precisam disso E também vai deixar Para eu também aqui Falar também Do nosso japa-baenses Nesses dos centros Também das comunidades rural Que eu pessoalmente Como muitos aqui também Nós não estamos a par A situação que acontece No nosso município Eu estou sempre Visando até Sobre a fonte de energia Do controle central Da glória E da avenida da praça Desde então O prazer O vídeo também Mostrei as pessoas Ao ter o dame superior As condições De tal Nessa praça E a necessidade Porque ultimamente Teve roupa Aqui dentro de Jatobá Celulares De pessoas vindo de fora Vindo de cidades de fora Vindo roubar Isso se torna Praticamente Um perigo Um perigo A nossa segurança Esse escuro aí Vamos saber Que a gente está Nos acordando No momento Faço caminhada Esses últimos Desde segunda-feira Para cá Estou fazendo Caminhada no escuro Mas estamos Providenciando Estamos tomando Uma atitude Tanto aqui no Penteiro Central Como também Lá perto de Armando Nós estamos Sabendo que Sempre o comercial De Itaparela Também está Bastante sujo Vendo sacolas Plásticas Barrafas Pessoas que bebem Para a semana Então tudo Já no lá Também estamos Providenciando Também Essa atenção Especial Para lá Essa limpeza Também Com a autoridade Superiores da gente A nossa A nossa parte Aqui mesmo É fiscalizada Essa atenção A população E se alguém De vocês Aqui dentro De Itaparela E pode deixar Que com isso A gente vai fazer Um maior prazer Durante esses quatro anos Né E Estou vendo também A situação De Itaparela A situação Dos esgotos Das luzes Apagadas Da necessidade Também Dizer que também Estamos Tendo uma Providência Itaparela Não vai ficar Abandonado Estou aqui A disposição De todos Para aqueles Que tiverem Cobrar Esse corpo Comigo Tive o maior Prazer De cobrar Também O executivo Como a Boca Um Aqui A Se cobrada Na Nossa Cidão E já Agradeço A todos Vou Reforçar A atenção Do cartão Emergencial Que levem A seda E muito Obrigado Para o próximo Retovalência Vocês Não estão Só Como também Sei que Não estarem Só E vou Lutar Com vocês Tanto Esses quatro Onde vai Primeiro Nessa Tidak Sobat Ok Tidak 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 Tidak